Eu acho muito interessante a ideia de ocupar esses espaços públicos, porque a cidade é nossa, então a ideia de fazer esse tipo de evento num espaço aberto, onde toda a comunidade tem acesso, eu acho importantíssimo para o crescimento da cultura da cidade e também com essa ideia de politizar toda a comunidade. Projetos como esse, que trazem a música e cultura para todo mundo, com acesso gratuito, são muito importantes para trazer um conhecimento para as pessoas que às vezes não têm esse conhecimento de música popular brasileira mesmo. Um evento como esse, Chorinho, é imperdível, ainda mais num lugar belíssimo como esse que vocês têm aqui em Maringá. Vocês estão de parabéns e a cidade também por manter essa cultura viva e gratuita para o povo. Isso é muito bacana sempre. A importância desse tipo de evento é realmente democratizar a cultura. São eventos gratuitos, ao ar livre, em que você pode chegar e pela duração dele também de ser vários grupos. Você tem uma, digamos assim, uma gama de possibilidades de ver pessoas da própria cidade, pessoas de fora, e ainda trazendo grandes nomes, como a Milton de Holanda. Assim, é de uma importância muito grande para a comunidade, diversidade e democratização da música. Nós fizemos recentemente uma pesquisa em Maringá, através do projeto Maringá Mais Criativa, e uma das informações que nós coletamos é que a comunidade se apropriava muito pouco do interior dos nossos parques. E daí surgiu a ideia de nós trazermos um projeto unindo cultura e os parques da nossa cidade. Então nasceu o projeto Ecos do Engá. A ideia é que seja a primeira amostra, através do Chorinho, e que com a aceitação do público nós possamos trazer outros projetos para se apropriar desse espaço que estava esquecido. Bom, eu acho que a importância desse evento aqui devia acontecer com mais frequência, porque faz com que as pessoas adquirem mais cultura, né, musical, né, e tem, assim, encontros aqui agradáveis, que a gente encontra um monte de amigos e acabam fazendo uma amizade também muito maior ainda, que é hoje, por exemplo, eu cheguei aqui, acabei conhecendo um monte de gente que eu não conhecia, entendeu? E conheci também o pessoal que conheci jovem e agora já vim para cá já com 10, 15 anos de diferença, né, e aí também é um incentivo para a pessoa aprender algum instrumento. Tarnão, assim, bom demais estar aqui hoje, é um dia histórico para Maringá, reunir tanta gente, né, tanta gente boa, o pessoal de Curitiba, o Sérgio Albaque, o Ricardo Salmazo, o Gustavo Moro, o pessoal aqui de Maringá, o Geraldinho do Cavaco, um cara que, quando fala em choro aqui em Maringá, tem que falar no Geraldinho, com o Ricardo, o Édipo, o Andro, o Felipe, essa turma nova também que está fazendo choro aqui em Maringá, o pessoal de Londrina também, hiper bem-vindo aqui, e a grande estrela que é o Hamilton de Holanda, que está levando essa nossa música para o mundo inteiro. Então, dia histórico, a gente fica muito feliz, temos aí um programa de choro aqui na UFM há muito tempo já, e é uma felicidade enorme, porque é música, é música de qualidade, é a música que é a identidade do Brasil, e é uma realização muito grande, e o Paulinho Schoffen é um cara abençoado, que merece todo o nosso aplauso pelo que ele está fazendo, pela música, pela cultura e pelo nome de Maringá, é isso. Gostaria de dizer que o projeto Ecos do Ingá é uma nova vida ao choro maringaense, é sempre trazendo algo de bom, é sempre trazendo algo de novo, fazendo renascer o choro a cada dia. É muito bom saber que aqui no interior do Paraná existe essa cultura, e a gente faz parte dela. É muito bom saber que a gente pode contribuir para tudo isso, trazendo um pouco da nossa música, um pouco da nossa arte, trazendo um pouco de toda a nossa vivência. O choro é o primeiro gênero urbano brasileiro, começou no século XIX e está até hoje, no século XXI, e vai perdurar por muitos anos. Muito obrigado a todos que contribuíram para esse projeto, muito obrigado Paulinho Schoffen, muito obrigado a todos que fazem a cultura valer em Maringá e nesse país. Meu nome é Renata Cato, eu moro aqui em Maringá faz três anos, e eu acho muito importante esse tipo de evento na cidade, porque o acesso à cultura é muito restrito, e isso proporciona muita gente a participar. E aqui nesse local é mais especial ainda, porque a gente tem contato com a música e com a natureza. Obrigada. Bom, eu acho bem legal esse... esse tipo de projetos aqui em Maringá, principalmente sendo ao ar livre, assim, eu acho muito bacana, procuro ir sempre que tem. Acho que em Maringá, de uns tempos para cá, está tendo bastante opções culturais legais, para quem procura estar informado, e é legal. Primeiramente, queria agradecer a iniciativa do Cotonete Clube, por esse evento maravilhoso, que está reafirmando aí o choro, que é uma música genuína brasileira, e nós viemos de Londrina prestigiar e tocar nesse evento, e que aconteça muitos outros assim, porque todas as cidades precisam de mais choro, de mais música, mais cultura, e é isso. Olha, eu estou muito satisfeito, estou feliz de estar participando, ouvindo a música popular brasileira, que eu admiro muito. Aqui nesse evento, que é uma maravilha em Maringá, num dia chuvoso e lotado, cheio de gente, que veio curtir uma cultura maravilhosa, que é o chorinho brasileiro. Então, estou muito feliz e agradecido de estar aqui em Maringá pela primeira vez, participando no Júlio de Arquias, pelas duas partes da Bíblia, e eu quero agradecer o Júlio de Arquias, e o Porto Anético, quero agradecer o Júlio de Arquias e o Porto Anético, pelo convite, pelo trabalho maravilhoso, que eles fazem uma música instrumental brasileira, nessa fonte inesportável, de música popular, que é o choro, que é a nossa primeira música popular brasileira, então, a gente tem que cuidar dela, com carinho mesmo, vocês estão de parabéns, e eu estou feliz de estar aqui em Maringá. Maringá por Sal HTTP, Maringá por Salomorph, Obrigado.